Opa, amigão! Chegou aí minha mercadoria? Isso, é da loja Léo Negão Express. Chegou aqui tua mercadoria, amigo. Só vim buscar. Só entrar, só entrar e entregar aqui dentro. É, mas a gente não vai entrar, não. Só trazer aí pra mim. Então tá, vou aí levar aí pra você. É, já vou ganhar um dinheiro aí, hein? Pode entrar aí, pode entrar aí. Ai, ai, ai. Ô, senhor Léo. Cheguei aqui. Achei boa tarde. Ainda vou chorar. É, aqui. Tem que assinar aqui. Opa. Opa, assinou? É, isso aqui. É, agora falta aquela moral, né? O que você tem aqui, né? Ah, quase esqueci aqui, ó. Tchau, tchau.